Quarta e última parte da praça tal comprometida, Isabel Zimbair, Rafael está aqui para nos cozinhar uma saladinha para o almoço. Chama-se mesmo salada de atum com laranja, esta salada que a Isabel nos prepara. Vamos mostrar os ingredientes antes mesmo de vos dizer que temos cá uma escola, ou de vos referenciar a presença de uma escola onde não há comida que chegue para eles. Aguentem-se. Vêm de Oliveira das Mães, a escola chama-se Doutor Ferreira da Silva, e são visitantes da RTP que estão a assistir a parte da praça. Minha querida, olhemos para os ingredientes porque eles surgem ali e não tarda. Vamos lá. Não te importas, Nunex, de dirigir a Cama Bráquia. Obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Salada de atum com laranja, vamos precisar de dois bifes de atum, de sinho. 500 gramas, sumo de meio limão, 95 ml de azeite, dois dentes de alho, 70 gramas de mistura de folhas verdes, para salada, duas laranjinhas, uma cebola roxa, do algarve, pode ser? Pode ser, pode ser. Sim, senhora. Um pepino, quatro rabanetes, 20 ml de vinagre de tomate ou de vinho tinto, à escolha de freguês, exato. Duas colheres de sopa de amêndoa laminada tostada, uma colher de chá de mostarda em grão à antiga, sal e pimenta branca, que é B. Muito bem. Está tudo. Está tudo. Vamos à hora. Muito obrigada, muito obrigada. Ora, atum. Ora bem. O atum usa-se muito no verão, não é? Exato. E acho que é uma saladinha... Que é chamada a carne do mar. É uma saladinha fresca, que pode ser ótima para servir num almoço de família, ou um petisquinho. Vou temperar com um bocadinho de sal, pimenta. Esta receita é do meu livro, trouxe, Tiscos do Rio e do Mar, que fiz em parceria com o gastrónomo... Vigila Nogueiras Bobes. Exatamente, que é um especialista em história da alimentação e é um livro que tem receitas muito práticas, Jorge. É um livro às cabeças. Um livro muito prático, com receitas muito práticas, com peixe, marisco, moluscos e esta receita é uma das receitas que está aí no livro. O livro tem também receitas de rio, de peixe de rio, que é também um produto muito interessante. A chigã, Lúcio Perca, escabesto, tal escabesto, sábado, filetes de truta, trutas abafadas e a salada de lagostinhos com bacon crocante. Parece-me tudo bem. Tudo bem. Depois tem algumas receitas também tradicionais, como os carapaus alimados... Tiras de pota grelhadas com alho e coente. Tem muito bom sinal isto. Exato, tem assim tudo, refeitas tudo muito práticas, com ingredientes acessíveis e escolhemos peixes e mariscos acessíveis também. Alto lá. Puseste azeite e agora um fiozinho de... Não. Puseste a óleo e agora um fiozinho de azeite? Não, não, não. Não, é só azeite. Ah, é só azeite. Coloquei um bocadinho de azeite e coloquei mais um bocadinho de azeite. Ah, foi só isso. Exatamente, Jorge. Então agora vou... O atunzinho levou o sal, mas enquanto nós conversávamos, tu ainda colocaste o limão que eu vi, e pimenta, não foi? Exatamente. Muito bem. Portanto, assim um toquezinho de sal. Eu gosto de pimenta moída na altura. Sim. Vamos colocar aqui uns dentinhos de alho. Este tem aqui um veio verde, eu costumo tirar e vou aumentar a temperatura. É o que tenho feito aos verdes ultimamente, tem os que tenho nos tirado. Exato. Pronto. Jorge, enquanto aqui a nossa frigideira e o alhinho vão ganhando vida, eu vou preparar aqui a base da nossa salada. Temos a alface. Exatamente. É um bocadinho... A vontade do frigorífico mesmo. Até existe no mercado uma mistura de verdes. Agora já é abalado. Exato. Podem usar e... E, portanto, no fundo aqui um bocadinho a alface. Esta alface da nossa viagem ao frigorífico, que está aqui bem sequinha, com várias dicas. A rúcula. A rúcula. Pode ser a mistura um bocadinho ao gosto de... A rúcula que está agora um bocadinho mais na moda, não é? Durante anos ninguém ligava-lhe uma rúcula. Ninguém ligava-lhe uma rúcula, nem se sabia bem, acho eu, o que é que era. Hoje em dia... Era quase para os animais. Hoje em dia encontra-se muito facilmente à venda. Ora bem, eu já termino. Já temos aqui o nosso... Em andamento. Exato. Em andamento. Jorge, para mim o... Atum. O atum é só selado um bocadinho de um lado e do outro. No fundo, que é para quando nós cortarmos ele não ficar seco. Pronto. Vamos tentar ver se nós fazemos o nosso almocinho, não é? Ah, fazemos, fazemos. E bem. Eles não gostam de atum, portanto estamos à vontade. Ninguém gosta de atum. Toda a gente gosta só de bacalhau. Pronto. E para esta receita convém que os bips sejam assim, generosos e gordinhos, que é para... Vou já virar. Eles vão soltar alguma aguinha. É, exatamente. Mas... É preciso estar atento ao ponto do... Aqui... Não fugir. Do atum. É para ficar seco. Exatamente. Não deixarmos a frigideira a trabalhar e ir embora. Eu vou só deixar mais um bocadinho, não acha Jorge, mas... Eu acho mais um bocadinho, podes deixar. Exatamente. Mas se calhar depois o... Um bocadinho mais baixo. Exato. Que é para não salpicar tanto. Exatamente. Não tem que ficarmos com tudo salpicado. Eu, Jorge, eu vou fazer uma coisa. Eu vou desligar. Vou desligar. É uma boa ideia e fica, não é? Exato. Pronto. Entretanto, vou cortar aqui um bocadinho de pepino. No fundo, isto é mesmo uma saladinha fresca de verão. Tirei a pele ao pepino. Pode-se cortar às fatias ou assim umas rodelinhas. Queres que tire o atum? Sim, quero, quero, Jorge. Porque é mesmo para mim, se o atum passar do ponto, eu gosto que ele fique rosado quando cortamos, que ele fique rosadinho por dentro. Anda cá, atum, não fujas de mim, atum. E, portanto, esta, como nós estávamos a falar, Jorge, uma receita prática aqui do meu livro de petiscos do rio e do mar. Vou, então, fazer a laranja. Eu gosto da laranja e pode ser laranjas do algarve, como nós estávamos a referir. Sim, elas agora estão também à época, a verdade é época. Exatamente. A laranja. Pronto. Tira-se toda a parte da casca. E esta, para cá, está bem perfumadinha. Reparei que não colocaste aqui hidratos de carbono. Andas a fugir aos hidratos. Para cá, ando a fugir agora um bocadinho aos hidratos. Batatinhas, arroz, maços. Mas não tenho nada contra os hidratos. Atenção, acho que os hidratos também fazem parte da... É a história do fundamentalismo, não é? Exato. Nada de fundamentalismos, mas procurar fazer uma alimentação equilibrada. Pronto. Aqui, Jorge, vou tirar os supremos, que é esta parte, estes gomos da laranja. Assim. Portanto, duas laranjas. Eu já até tenho ali outra parada, porque isto é salada de atum com laranja, temos que ter a laranja. E aproveito também o sumo, que sai da laranja, para fazermos depois o nosso vinagrete. Ora está. Pronto. E esta é uma salada, como podem ver, muito prática, com ingredientes... Jorge, nós às vezes, quando pensamos no atum, é que vamos pensar sempre em atum de conserva. Mas hoje em dia, também se encontra facilmente à venda o atum... Em posta. Em posta. Em posta nos IP mercados. Sim, muitas vezes em conta, porque está em promoção. Exato. Portanto, é uma questão de... Também de saber quando é que está em promoção. Exato. Dei a comprar. Procurar. Portanto, vamos colocar aqui os nossos gomos de laranja. Acho que ficou uma salada colorida, simpática, fresquinha. Eu gosto também, Jorge, de utilizar cebola roxa. E na receita... Também dá outra cor. Exato. Não é o próprio prato. A comida colorida, eu acho que é uma comida sempre mais feliz, não é? Não te esqueceste das peterrabas, por favor. Não, não me esqueci dos rabanetes. Rabanetes, por favor. Ainda há pouco falámos das peterrabas. Sim. Uma coisa que eu tenho indicado na receita, mas por acaso não vou fazer aqui, que é, eu gosto da cebola crocante. E pode-se colocar a cebola num bocadinho de água com gelo, portanto, água gelada, para que depois a cebola fique mais crocante. Portanto, é uma dica que podem fazer lá em casa... Mais crocante. Mais crocante, está bem? E acho que fica depois muito agradável, um bocadinho de água em gelo, água bem gelada, obviamente, e depois coloca-se... Aqui no teu livro dizes que demorará aproximadamente 30 minutos, não é? Sim. Nós temos tudo já colocado, não é? Misa, um plástico. Exato. Aqui é tudo muito mais rápido, não é? Tem que ser tudo mais rápido. E às vezes até fazemos magia, não é, Jorge? Ah, isso é. É para isso que temos este forno, não é? Exato. Não andámos a comprar este forno, que foi um dinheirão. Exato, lá em casa não podem fazer isto porque... Não há, não há à venda, isto é produto exclusivo. É só mesmo aqui na praça... É desenhado para nós. Exatamente. Só aqui na praça é que se consegue fazer esta magia. Ora bem, então, já tenho aqui... Eu gosto... Gostas de fatiar, não gostas? Exato. Porque no fundo, porque esta receita aqui é como se fosse um petisco. É como se fosse um petisco e, portanto, a ideia é cortarmos... Mas para ti, desculpa. Exato. Aí está aqui a fotografia desta salada de atum com laranja. Pronto. E por isso é que eu gosto de o cortar, Jorge. Olha, Jorge, vê como está. Acho que... Está ao meu gosto. Está, não está. E está com um tom rosadinho. E o atum, eu, sinceramente, se deixarmos cozinhar o atum totalmente, fica muito seco. Começa às voltas da boca, não começa. Sim. Andamos ali... Fica muito, muito, muito seco. Não é agradável. Não. Portanto, eu estou a cortar. Se fosse para uma refeição, poderíamos servir a Jorge... Podemos servir o Jorge, salvo 6. Temos de servir, vírgula. Jorge, vírgula. Dizias, Isabel. Já te estou a servir no prato, Jorge. Sim. Traz-me só a travessa, se faz favor. Trago. Que é para não fazer aqui nenhuma... Nenhuma transferência indevida do atum para o chão. Exato. Olha que bonito. Pronto, fica assim. Bela ideia. Fica giro. Isto, para petisco, é um petisquinho diferente, uma cervejinha, um copinho de vinho, sei lá, boa companhia. Boa companhia é sempre importante. Pronto, mais um bocadinho aqui. Jorge, tem bom aspecto ou não? Tem ótimo aspecto. Ainda falta... Ainda falta... Ainda falta o toque. Exato. Ainda falta aqui um bocadinho... Toque de miras. Amêndoa. Está bem recheado. Comentemente, amêndoa. Ô Jorge, está bem recheado aqui a nossa salada. Isto vai ser um almacinho maravilhoso. Vai ser. Felizmente que há pouca gente a gostar de atum fresco aqui no nosso estúdio. A rapaziada Oliveira das Mães é de sopa. Isto é uma malta que tem habituada a comer sopa. Opa. Que se pode comer em qualquer parte do planeta que sabe sempre ao mesmo. Jorge, faça agora um vinagrete. Ou um suminho de laranja. Aproveite o sumo de laranja. Vou colocar azeite. Vinagre. O vinagre... Não veio. O vinagre ficou perdido. O vinagre ficou perdido. Ah, é tão malandro o vinagre. É mesmo malandro este rapaz. Vinagre de vinho tinto. Por aí, Algures. Vinagre de vinho tinto. Será que vem por aí? Eu vou trocar um escaparate por vinagre. Pode ser? Um vinagre de vinho tinto. Ou o vinagre de tomate, que também se encontra facilmente à venda. Traz-me, por favor, o vinagre. Oh, Sónia, obrigada. Você que me deu. Obrigada, obrigada. Sónia, não gosta do atum. Sónia, viste que eu falo alvoce. Não gosto de atum, Sónia. É, tem uma relação com o atum como tem com o... Não gostas, Sónia. Adoro, adoro atum. Duas envias. Olha a nossa saladinha. Olha a nossa saladinha. As lampreias. Não, lampreias não. Mas atum gosto muito. E gosto muito assim, uma espécie de sushi, de atum. Não, é que o atum devia ser sempre assim. É que está assim quase cru. Eu também gosto assim, bom? Bom, portanto, é que se, para mim, se o atum ficar cozinhado totalmente... Já não tem a mesma graça. Não tem a mesma graça. Mas também eu também gosto. Mas por um estruário. Conserva-te. 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 Sim, sim, conserva-te. É como gosto mais. Gosto, não é? Portanto, do meu livro de petiscos do Rio e do Mar. Que bela que está. Salve-te a todos. Bom dia. E esse é bacalhão, não é? Estou aqui. Isabel Zibaia da Fael aproveitou e esteve a confeccionar esta receita que está incluída no lixo de petiscos do Rio e do Mar. Também esta receita vai ficar disponível. Não tarda, porque a nossa querida Tereza vai fazer o favor de a publicar nas nossas redes sociais daqui a breves instantes. Temos que dar dois beijocas. E já vai. Obrigada. Obrigada. Mais uma questão. Obrigada. Não é mais. Obrigada. 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 Obrigada.